E a partir do ano que vem, os veículos zero quilômetro vão começar a ser identificados por um chip que vai armazenar informações como placa, ano e modelo. Além de facilitar o controle do trânsito, a nova tecnologia vai ajudar a localizar um carro que tenha sido furtado. Já está pronta a tecnologia que vai permitir a implantação do chip nos veículos que circulam no país a partir de janeiro de 2013. Esse sistema automático vai armazenar informações como a placa e a categoria do carro. Com cerca de um milímetro quadrado, vai ser colocado no parabrisa. Antenas espalhadas pelas ruas e rodovias vão captar o sinal emitido pelo chip. O SINIAVE, Sistema Nacional de Identificação Veicular, ele é objetivo identificar com mais eficiência os veículos que estão em situação irregular. Roubo de cargas, roubo de veículos, veículos com busca e apreensão, veículos que estejam com licenciamento vencido, ou veículos que tenham alguma irregularidade de alguma forma possam ser identificados de uma forma mais eficaz pelos agentes em trabalho nas rodovias. A previsão do Denatran é que a nova tecnologia seja implantada aos poucos, até junho de 2014. O cronograma de implantação, que tipo de veículo, qual será a prioridade de emplacamento de veículos, vai depender da estratégia de cada estado. Cada estado tem uma realidade frota diferente que tem que ser observada. Então, de janeiro de 2013 a junho de 2014 tem que ser concluída a emplacamento de toda a frota.